O que é isso, meu pai? Agora é comércio sem roda, meu filho. Eu vou sair pra buscar mais mercadoria, você fica aqui e toma enquanto do estabelecimento. Mas não mexa em nada, Abelá. Pode deixar, eu vou tomar conta direitinho. O coqueiro só te leva até as folhas. Mas você, de novo. Obrigado, pelo novo. Tô muito doido. Você que é pouco esperto, Tarot. O coqueiro só te leva até as folhas. Você pode ir muito mais alto. Mais alto onde? Voar. Voar. Subir. Subir. Ir pra onde for. Descer até o céu. Cair. Ou mudar de cor. Anjos de gás. Asas de ilusão. Um sonho audaz. Feito um balão. Isso é muito esquisito, isso é de coisa esquisita. De onde é que eu tiro essas coisas? Do mesmo lugar que eu tiro isso aqui, ó. O que é isso? Vai, espero que você vá. Uma merda. O que sai de mim vem do prazer. 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 Viver, viver e não sentir Esconder no olhar contigo Mas que permitir Jogos de azar Faça um sinal De uma canção Sentimental Em qualquer dor Repetir o amor já satisfaz Dentro do amor a um licor é mais É além de efêndio Desculpa-te Em que o sol deleita será até o fim O amor O coração O amor O coração O amor O coração O amor 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 Você arruma isso aí tudo Eu vou almoçar